Dica de livro de hoje, qual que é a maior tradição desse programa? É indicar livros que eu ganhei, livros que eu nunca comprei. Esse livro aqui que eu vou indicar hoje eu ganhei do meu querido Freios Valley. Mandou lá de Manaus pra mim e é esse livro aqui, Eu o Robô, da editora Aleph. Foi escrito pelo Isaac Asimov. Esse livro aqui, meus amigos e minhas amigas, é sensacional. É um livro de contos, são nove contos, além da introdução e um textinho final. E nesse livro aqui, esses contos foram escritos de maneira dispersa e depois eles foram compilados num único texto, num único livro. Esse autor aqui é considerado o pai da robótica. O termo robótico é impossível falar de robô sem falar do Isaac Asimov. Esse livro trata desde o começo, é a história de uma psicóloga de robô que está sendo entrevistada quando ela é bem velhinha, contando a história desde o robô mais primitivo até os robôs mais sofisticadamente intelectuais e tudo mais. Nesse livro aqui, o Isaac Asimov apresenta pela primeira vez, ou será que foi pela segunda vez? Acho que pela primeira vez, as três leis da robótica, que são aquelas três leis fundamentais que você já vê em todos os filmes de robô, todos os livros de robô tem, que são basicamente o decálogo, mas o tricálogo talvez, né? Dos robôs, as três leis da robótica estão aqui e essas três leis, elas fundamentam, elas são, como o próprio Isaac Asimov fala em algumas entrevistas, ele diz que ele achava que ia ser, ia limitar o texto, mas não. Por conta dessas leis, todos os contos apresentam problemas que são à primeira vista insolúveis e de alguma forma uma das leis da robótica está envolvida ali. E essa matemática, essa psicologia dos robôs é apresentada aqui de uma maneira sublime. O livro deve ser lido e quando você for ler esse livro, você tem que ter em mente o seguinte, não fala de robôs, fala de humanidade. Ele usa os robôs para falar das humanidades. É fodástico esse livro, não é um livro machista, como disse o meu querido Mizanzuki, é um livro foda e a mulher mais foda é a protagonista. Recomendo, comprem, editora Aleph, eu roubou. The book is on the table, table. Dica de livro de hoje, o livro que assim, as pessoas falam assim, porra barba, você só vai falar de livros crentes. Não, no episódio passado, eu roubou, eu roubou, não é um livro crente, pelo contrário, o próprio Asimov, ele era ateu completamente, não, não, se bem que eu roubou tem umas cenas que ele fala de Deus foda, né? Mas enfim, não é disso que a gente está falando, estamos falando de outro livro, que é esse livro aqui, O Cândido, de Voltaire. Esse livro, meus irmãos e minhas irmãs, é assim, existem livros bons, existem livros ruins e existem livros clássicos, não precisam ser bons para serem lidos. As pessoas não entendem que um livro como esse aqui, que foi escrito há mil, sei lá que ano que o cara escreveu, acho que eu anotei aqui. Esse livro foi escrito pelo Voltaire, que é um filósofo iluminista, que tem uma puta influência na Revolução Francesa, antes da Revolução Francesa, na Independência Americana e na Revolução Francesa. Esse livro aqui é uma expressão filosófica, é uma crítica ao melhor mundo possível do Leibniz e ele faz filosofia a partir dessa novela que está aqui, desse livro que está escrito aqui. Esse livro é uma crítica do começo ao fim, porque ele vive num palácio, num mundo super maravilhoso e de uma hora para outra, por causa de uma cagada que ele faz, não vou contar spoiler, ele é jogado para fora do palácio e o seu mestre, que é o Pangloss, que é o brother Pangloss, pega a referência? Não sei. Que está sempre do lado dele falando, porra, Candida, é isso, porra, você tem que, o mundo é isso mesmo, as melhores coisas, se acontecem cagadas é porque vai acontecer uma coisa melhor mais para frente. É uma crítica que passa desse mundo melhor possível do Leibniz, da teoria do Leibniz, para a realidade do Cândido, que é vamos cultivar o nosso jardim. Além disso, esse livro tem uma puta crítica à religião, uma puta crítica à violência do ser humano, à ganância e tudo mais. Mas, esse livro aqui é o tipo de livro, como diria o Italo Calvino, é um livro que você, parece que a primeira vez que você leu, parece que você já está relendo e você nunca ouve das pessoas falando, estou lendo esse livro, estou sempre relendo, porque cada vez que você lê, e isso é uma característica dos clássicos, cada vez que você lê, ele fala uma coisa nova para você, fala uma coisa nova para você. É um livro que ele é de uma ironia agulhante, a todos os momentos você percebe que ele está provocando líderes políticos da época, religiosos da sua época e até fatos históricos são contados de uma maneira meio sacanageira, assim. Eu recomendo, sacanageira é um bom termo, né? Sacanagista. Recomendo para cacete, essa edição que eu tenho aqui eu paguei 15 reais, essa aqui, pasmem, comprei. Ah, cara, pior que esse daqui eu comprava dois e a mulher me dava um, então pode ser que essa aqui eu tenha ganhado dela. Mas, você consegue encontrar o Voltaire, o Cândido, na internet, em bilhões de edições por aí. E esse eu comprei, o Cândido, Voltaire. The book is on the table, table. E na dica de livro de hoje, muitas pessoas sempre falam assim, Barba, meu querido, me indica um livro de filosofia, que eu quero ser um filósofo. É a mesma forma que você pode falar para um fotógrafo, Me diz qual câmera eu compro, vou tirar foto igual você. Sentiu uma mágoa no coração? Né? Sim ou não, Mário? Manda um abraço para a galera. Hoje eu trouxe um livro de filosofia que é mais do que um simples livro de filosofia. É um livro chamado A Antologia de Textos Filosóficos. E você vai falar assim, puxa vida, Barba, você tirou xerox desse livro e está mostrando para a gente? Que absurdo, cara. Você pode ser até preso pelos direitos autorais. Não serei preso, sabe por quê? Porque esse livro aqui foi escrito, foi escrito não, ele foi desenvolvido, foi essa antologia, o que é uma antologia, né? O estudo das antas, não. A antologia é essa seleção de textos filosóficos, tem 22, 22 ou 24, acho que 22 textos filosóficos que apontam para 22 pensadores diferentes. Cada texto, cada capítulo desse livro tem um texto introdutório de caráter histórico, biográfico e bibliográfico de cada um dos autores. Esse texto foi desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Está errado, né? Devia ser a Secretaria de Educação do Estado do Paraná, mas é o que está escrito aqui. Para dar um suporte no ensino médio, para as pessoas que estão aprendendo filosofia no ensino médio. Ou seja, cada um desses 22 capítulos que estão aqui, são desenvolvidos por um especialista naquele pensador. Esse livro aqui é uma... é um achado de ouro. Está completamente grátis na internet em PDF. Ou seja, eu imprimi esse aqui, porque eu gosto de ter ele aí para estudar e tudo mais. Mas se você não quiser imprimir, você pode ir agora. Você não precisa comprar. Você vai agora na internet, procura lá Antologia de Textos Filosóficos e já vai aparecer lá um linkzinho para você. Vai ter o link aqui embaixo. Baixe lá, estude, leia e você vai ver que é um primor de texto. Alguns professores meus escreveram alguns textos. Eu recomendo todos, todos eles. Muito bom. Antologia de Textos Filosóficos não tem preço e também não tem editora, porque está em PDF e foi desenvolvido pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná na gestão do... não vou falar o nome do governador. The book is on the table. Na dica de livro de hoje, esse já tradicional, como as pessoas não gostam que eu fale, dica de livro. Eu trouxe um livro, meus amigos, que olha a espessura do livro. Isso aqui não deve ter nem 100 páginas. E é talvez, como eu já... talvez não. É um dos livros mais perturbadores que eu já li na minha vida. De Franz Kafka à Metamorfose. É outro livro clássico. Eu já falei do Cândido, né? É... que tem até aquele dilema, né? Aquele mistério sobre o nome Cândido. E hoje eu trago A Metamorfose. Esse livro que geralmente as pessoas associam a barata, mas se você tiver a curiosidade de ler o livro, você vai ver que não fala de nenhuma barata em nenhum momento. O livro não fala sobre a barata, o livro fala sobre o cidadão, o... como é o nome dele? O Sansa. Esse livro fala do Gregor Sansa, um cara que é um caixeiro... tipo um caixeiro viajante, que um belo dia acorda e, depois de uma noite meio problemática, assim, tendo sonhos meio esquisitos, ele acorda e apercebe-se metamorfoseado em um inseto gigante, asqueroso, ceboso. E o que é mais perturbador nesse livro é o seguinte. A preocupação do Sansa é que justamente... não é o fato dele ter se transformado num monstro, num bicho. É justamente o contrário. As preocupações dele estão ligadas ao cotidiano, ao dia a dia, como que ele vai falar pro chefe, ele vai chegar atrasado, a irmã dele que estuda... que ele precisa pagar as aulas de violino e não sei o quê. Porque esse livro, meus irmãos e minhas irmãs, é foda pelo seguinte. Ele é super curto, deve ter umas 100 páginas, umas 90 e poucas páginas. E você lê esse livro e ele já começa pelo ápice. Ele já começa no pior momento do livro. E o livro, daí em diante, começa a ficar cada vez mais... O livro vai ficando cada vez mais angustiante, vai ficando mais angustiante. E esse livro, eu não vou querer... eu não vou dar nenhum spoiler, não vou falar como é que ele acaba, mas tem um determinado momento que a família entra no quarto, ele tá trancado no quarto, e a família entra no quarto pra alimentar ele. E ele percebe que a comida que ele come, que a família trouxe pra ele, já não agrada mais ele. E veja, esse livro, A Metamorfose, ele faz um paralelo muito bacana com as nossas transformações que todos temos. Essas transformações que são inevitáveis. Essas transformações que rompem com os nossos cotidianos. Essas transformações que fazem com que coisas que a gente amava um tempo atrás passam a ser intragáveis. Eu não quero apontar uma leitura pra você, mas se você tiver a oportunidade, baixe esse livro na internet, ou compre no Kindle, ou faça qualquer coisa. É super curto, dá pra você ler em, tipo, duas, três horas você lê esse livro. E esse livro é um livro que, com certeza, você não vai ler uma vez só. Você vai ler mais do que uma, porque cada vez que você lê, como eu falei lá no Cândido, dos clássicos, cada vez que você lê, voou um perdigoto violentamente no colo do Mário, que é, percebeu? Esse livro, todas as vezes que você lê, ele vai te mostrar coisas novas, e é isso que faz do livro um clássico. Cada vez, cada leitura, e é muito bacana a questão da... Eu só quero que você preste bastante atenção à relação da família com o Gregor. A relação de um cara que mudou, um cara que teve que mudar, um cara que não teve opção, porque ele deixou de ser o que ele era, e a relação começa a ficar maluca, começa a ficar bizarra, e toda a família tem que se reorganizar, se reestruturar. Muito foda, recomendo. Clássico, meu irmão, clássico para a caceta. Franz Kafka, A Metamorfose. Esse livro aqui, eu paguei 15 reais, mas talvez você ache até por menos na internet, ou na livraria. Vai no Sebo, compra no Sebo, que é muito melhor. Recomendo. The book is on the table. A dica de livro que eu tenho para trazer hoje para vocês, meus queridos e minhas queridas, é novamente, agora sim, um livro evangélico. Faz tempo que eu não falo de livro crente, não é mesmo? Pois então, hoje eu trouxe um livro que eu ganhei aqui da minha querida editora Ultimato! Ultimato! Ultimato de beijos, Ultimato de... Galera de Viçosa, amo vocês. Esse livro aqui, Desafios da Liderança Cristã. Recebi esse livro faz uma semana, e é um livro que ele tem uma coisa que me deixou muito emocionado. O autor, John Stott, não tem como não ler. O cara, meus irmãos, é sensacional. Já gravei um Teologia de Boteco com o Ziel Machado, eu acho que o Jonathan vai fazer, ia aparecer o Ziel aqui e sair fora, sobre o John Stott, ia aparecer ele aqui. Sobre o John Stott, falando a história desse senhor e tudo mais. Esse livro é um livro que diz, Desafios da Liderança Cristã, como eu falei o título. É um livro fininho, meu, olha esse aqui. É um livro super fino. Ele dá quatro dicas sobre a liderança cristã. E assim, quem é John Stott? Ele é, talvez, na minha opinião, né? Ele é uma das maiores referências de liderança cristã que já houveram no mundo. Ele é uma criatura, ele é um ser iluminado. Só que assim, no final do livro, tem dois testemunhos de pessoas que andaram próximos com ele, que é o capítulo 5, diz 2 Timóteos. Então, se você for pegar esse livro, eu vou te dizer, leia primeiro os testemunhos, que são o capítulo 5. Leia esses dois testemunhos e você vai ver como que é a postura desse cidadão. Esse cara que é sensacional, tinha vários, vários seguidores, a influência dele foi absurda. E você vai ver como que é a postura dele diante dos liderados dele, como que era a postura diante dos empregados, das pessoas que trabalhavam com ele, e como que foi a postura dele diante de um caso especial de uma senhorinha lá na Índia que ele foi atender. A história, basicamente, é o cara contando, né? Um dos testemunhos é o cara contando de uma pregação que o John Stott fez em cima de um tapete no quintal sujo dessa senhora. Tinha cinco ou sete pessoas e ele pregou como se estivesse pregando para uma multidão. O livro é sensacional. E assim, você pode dizer, ah, mas Barba, eu não sou o pastor, nem sou o líder, nem nada. Na minha modestíssima e fecal opinião, esse livro pode ser lido por qualquer cristão. Todos nós, cristãos, temos que ter posturas de missionário, temos que ter posturas de líderes cristãos, manifestar a nossa, não a nossa liderança no sentido de oprimir o outro, mas manifestar o evangelho. Então, eu diria para qualquer pessoa, esse livro, para você ter uma ideia, foi num dia que a minha filha passou mal, ela estava com uma dorzinha de barriga, e lá pelas quatro da manhã eu acordei, dei uma força lá para Letícia e tal, a gente voltou a dormir às duas, eu sentei no sofá, eu li esse livro, acho que em menos de duas horas, das cinco horas da manhã até às sete, eu tinha terminado de ler, e quem estava me acompanhando no Instagram sabe, porque eu postei várias fotos do livro, quando eu terminei de ler. John Stott, O Desafio da Liderança Cristã, da editora Ultimato. The book is on the table. E a Diva de Livro de hoje é um dos livros, que inclusive já teve até um podcrente, em que a gente falou desse livro, falou, e ó, foi o primeiro podcrente que o Jonathan esteve, é isso? Ó, o Jonathan Mires estreando no podcrente, para que gritar tão alto? Estreando no podcrente, gravando sobre este livro, e outro livro também que é bacana, vai ter o link aí na descrição, para você escutar o programa. E o livro é nada mais, nada menos, do que talvez, a obra de ficção mais importante do século XX, segundo alguns autores, que é 1984, de que ninguém mais, ninguém menos que George Orwell. Essa edição que eu tenho aqui, ó, da Companhia das Letras, comprei não sei aonde. Esse livro aqui, meus filhos, como eu falei, ele é, meus filhos, né, parece velho falando. É, ele é, de certa forma, algumas pessoas podem achar que o George Orwell, ele faz, ele é uma crítica à União Soviética, é uma crítica ao sistema, é, imposi, impositivo, impositório, sei lá, a imposição do sistema comunista, e a maneira como ele foi tratado. É, esse livro, para quem já leu, é, A Revolução dos Bichos, A Revolução dos Bichos serve como uma introdução, talvez, um, um, um aperitivo, Mari, curte, aperitivo, tá ligado? Esse livro, ele, ele trata de um futuro distópico, com uma situação em que o, o passado, é controlado pelo Estado. É, é de uma, esse livro é de uma grandeza tão, tão, tão genial, que você lendo ele, eu já li esse livro duas vezes, e as duas vezes que eu li, ele me pareceu genial. Vou ler mais uma vez, para ver se ele continua genial, porque me parece que ele vai continuar sendo. Trata da história, é, do Winston, e, e esse livro, ele tem várias, vários detalhezinhos, né, por exemplo, o nome dele fazia referência ao primeiro-ministro inglês, durante a Segunda Guerra Mundial, é, e tem esse livro, a maioria desses filmes e histórias e livros de futuro distópico, é, tem uma referência de uma maneira ou de outra a esse livro. Apesar de ele não ser o primeiro livro, é, que apresenta um futuro distópico, um futuro distópico como, como esse, ele é talvez o mais influente de todos. Ele apresenta uma, uma nova maneira de pensar o futuro. É, é isso, é um livro que eu adoro, para, já li, como eu já falei, li duas vezes, vou ler ainda várias ao longo da minha vida, George Orwell, 1984, pela Companhia das Letras, mas tem outras edições por aí, se você procurar na internet, você acha. The book is on the table, table. Então, dica de livro de hoje, essa dica, eu vou falar que é tradicional só para incomodar a Tamiris, essa dica de livro de hoje, é de um livro que não é crente, não sei se o cara é crente, mas, como sempre, não trata de questões do cristianismo, mas é um livro muito legal, muito interessante, por quê? Porque tem uma cultura por trás, porque ele virou um filme, e o filme, explodiu, o filme, o filme é uma bomba, todo mundo conhece, a pô, influenciou cultura pop, vocês que são analistas de cultura pop, aí que ficam nessa, cientistas, cientistas da cultura pop, devem com certeza conhecer, O Planeta dos Macacos, esse livro aqui, escrito pelo querido Pierre, eu não sei como é que pronuncia, Boile, talvez? Boile, Boile, não sei, é esse livro aqui, ele conta a história, e assim, interessantíssimo é saber, você que já leu, você que já assistiu o filme, o filme do Tim Burton, você ignora, coloca na gaveta, guarda ele, nada contra o Tim Burton, você que gosta, você que é gótico, e gosta do Tim Burton, nada contra, mas o filme dele, ficou a desejar, deixou bastante a desejar, assiste lá, com o Charleston Halston, eu não sei pronunciar também, que ele é um, 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 um astronauta, que vai numa missão, e dá uma treta lá, e ele pousa num lugar muito bizarro, o legal é que tem um puta plot twist nesse filme, puta reportagem, mas é um plot twist, que a tua cabeça não explode, irmão, teu cérebro derrete, começa a sair pelo nariz, assim, só que a maioria das pessoas já sabe, eu não vou falar, talvez você não tenha assistido, mas se você não assistiu um filme dos anos 70, porra, pelo amor de Deus, e o mais legal, é que no final deste livro aqui, tem, tem a ver com a Havan, né, tem muito a ver com a Havan, tem a ver com, com a taça lá do campeonato catarinense, né, no final desse livro aqui, não é igual, ou seja, você vai chegar no final, e vai ter outra experiência, esse livro aqui é sensacional, é bem curtinho, tem o que, 300 páginas? 200 páginas? Dá pra você ler, no final de semana, e essa é bem bonita, né, parece um molesquinho, e é legal porque, ele tá riscado a mão aqui, e tem todo um, ao longo do livro, você vai entender, porque que ele tem, tá escrito meio de qualquer jeito, o cara que fez isso aqui, tá de parabéns, é da editora Aleph, é um livro lindíssimo, ganhei de presente, ganhei do meu querido Gabriel, porra Gabriel, valeu pelo presente, o livro é sensacional, Planeta dos Macacos, Pierre Bollet, não sei pronunciar, editora Aleph. The book is on the table, table. Surpresinha, surpresa na dica de livro, cadê, cadê Cristiano Machado, não está por aqui, expulsei, expulsei. Eu tô aqui sim, tô no cantinho de castigo, mas tô. A convite do Cristiano, vim aqui fazer uma dica de livro, não sei, ele não leu o livro, daí eu acho que ele gostou só da minha resenha, então, foi por isso, foi por isso. E o livro em questão é o Olga, uma biografia da Olga Benário Prestes, do Fernando Moraes, eu li esse livro, faz uns dois meses já, eu não tinha visto o filme, então foi bem legal ter lido o livro, porque eu não tinha visto o filme, eu não sabia de fato como as coisas na vida da Olga, porque o filme feito no Brasil é inspirado nessa biografia aqui. A Olga foi uma menina comunista, né, alemã, judia e comunista, na época de Hitler, meus alunos ficaram impressionados, falaram, só faltava ser negro e gay, pra completar o combo da menina. Esse gama, né? É, que daí ela não seria judia, é. Mas enfim, ela foi uma menina, foi uma grande membro do partido comunista, ela cresce dentro da Alemanha nazista, ela começa a fazer oposição ao regime fascista que tá crescendo, ela cresce, ela ascende a grandes cargos dentro do partido russo, de fato, assim, ela vai pra Rússia, ela faz treinamento militar, e lá na Rússia ela é convocada a ser a guarda-costas, porque ela é uma das mulheres mais bem treinadas, que existia dentro do partido, ela é convidada a ser guarda-costas do Luiz Carlos Prestes, que tinha sido líder da coluna Prestes nos anos 20 aqui no Brasil, e viria pra cá, com o aval do partido comunista soviético, pra tentar um golpe militar no Brasil. Eles acabam se apaixonando e tudo mais, e o golpe é fracassado, né? A gente não vive numa ditadura, apesar do que dizem. Só que a história dela é muito impressionante, em vários momentos, assim, eu fico, eu não sou uma pessoa muito adepta ao socialismo, à ideologia, eu acho que em todos os momentos em que ela foi aplicada, ela foi falha, porque o homem é falho, e é o homem que está aplicando essa ideologia, mas em muitos momentos do livro eu ficava muito triste, de, porra, sabe, olha os ideais que essas pessoas estão defendendo, e a gente não conseguiu mais justiça social no mundo, e nesses quase 100 anos, a gente não melhorou a condição da população carente, e essas pessoas morreram, foram torturadas, morreram, afim, e não conseguiram, sabe, não alcançaram, assim, tinham ideais tão bonitos, e no final, o fascismo ganhou, e as pessoas, e a gente está na merda até hoje, assim, mas é muito bonito ver a forma como as pessoas se defendem, como as pessoas do partido são amigas, quando a Olga está presa, as pessoas se mobilizam, porque ela está grávida do Prestes, então já tem gente fazendo, trincotando roupinha de bebê, tem gente dando, sabe, a médica pede receita de remédio para ela toda semana, a família de outras pessoas, de outros presos, trazem coisas para a Olga, porque ela era uma menina sozinha, o Prestes estava preso, a mãe dele não morava no Brasil, então ela não tinha simplesmente nenhum contato, então as pessoas do partido a abraçam como uma grande heroína que ela era, e como uma mulher sozinha, grávida na cadeia, então ela tem esse cuidado, e ela vira uma puta referência, ela vira uma puta heroína na Alemanha também, tipo, na Alemanha Oriental, quando a gente tem a divisão da Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, ela é um ícone, ela é uma estrela, tem trocentas escolas com o nome dela, rua com o nome dela, bairro, enquanto que aqui no Brasil, e ela foi, ela não é brasileira, mas ela teve uma história relevante no Brasil, a gente sabe pouquíssimo dela, assim, não se estuda na escola, a gente não vê dessa menina, e quando muito, se fala a mulher do Luiz Carlos Prestes, mas ela é muito mais foda que ele, desculpa, tipo, ele fez coisas fodas, mas porra, ela era uma menina que com 15 anos, estava batendo nos camisas, não lembro qual da cor que é, a polícia hitleriana, ela está brigando na rua contra a fascista, assim, com 15 anos, sabe, e o Prestes, tipo, era um militar, ele aprendeu tudo, sendo homem, nos anos 30, 20, mas ela é uma mulher que, é um exemplo, assim, e tanto que, por ter sido uma mulher que perdeu a filha, né, o Hitler tira a filha dela, e no começo ela não sabe que foi pra avó, ela fica, ela vira um ideal de uma mãe que sofreu também as agulhas do, do nazismo, assim, então, é muito foda o livro, eu chorei em vários momentos com a história dela, mas vale a pena a leitura. The book is on the table, table. E agora, o já tradicional, porque a Thavires não está aqui, dica de livro que eu vou trazer pra você, hoje é um livrinho, um livrinho, um livrinho fininho, 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 tem que tomar cuidado, porque as pessoas podem entender que é outra coisa, um pocket, um pocket, exatamente, bem observado, bem observado essa sua observação, como falou o professor meus dias, o livro que eu trago pra vocês é do Henry David Torrell, Desobediência, Torre, 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 Desobediência Civil, esse livro aqui, que na verdade, é uma, é uma, é um livretinho, meu, e é um texto que foi escrito por ele, e assim, é interessante a gente falar, algumas pessoas falam, ah, mas o Torre, Torre, é, pai da, do anarquismo moderno, e tal, não sei, porque o texto, ele não é um texto, efetivamente, objetivamente, anarquista, porque ele não fala necessariamente contra o Estado, ele fala contra o mau Estado, ele fala contra, e assim, as críticas que ele faz aqui, é, quanto a, a, escravidão, contra a guerra do México, né, ele é um autor americano, são sensacionais, e é legal que você pode fazer umas ligações diretas, com a crítica que a gente faz hoje, às nossas lideranças, então quer dizer, o cara que escreveu lá tanto, nos Estados Unidos, num outro contexto, guerra do México, é, liberação dos escravos, nos Estados Unidos, e hoje, dá pra você fazer essa mesma crítica, é um livro sensacional, de uma leitura muito simples, e na segunda parte do livro, é, que está aqui, leituras extraídas, é, você tem uma apologia à leitura dos clássicos, que meu amigo, vai se fuder, é muito bom, você vai ler isso aqui, você vai ter vergonha, a próxima vez você entrar no Facebook, você vai falar, puta, o que eu estou fazendo aqui, eu devia estar lendo os clássicos, não perdendo a minha vida, nesta merda, de Facebook, é isso, da editora LPM Pocket, texto integral, olha só, não está, é parcial, a desobediência civil, A dica de livro de hoje, é, o livro, eu ia indicar um livro, da poesia desse cara, mas não, vou indicar o livro, a respeito desse camarada, o livro que foi escrito, pelo meu querido, Toninho Vaz, Toninho, se estiver vendo, porra, você é o cara, Paulo Leminski, o bandido, que sabia latim, olha aqui, você conhece Paulo Leminski, não conhece, ele é um poeta, aqui de Curitiba, aqui da minha cidade, ele é um poeta, que eu particularmente, gosto demais, do estilo que ele escreve, gosto muito, esse livro aqui, é uma biografia, sobre a vida dele, o Toninho Vaz, o jeito que ele escreve, aqui, ele pegou, relatos dos irmãos, do Paulo Leminski, da família toda, né, que está viva dele, e ele faz, a maneira, como ele conta, a história do, claro, tem muito, está muito romanceado, e tudo mais, mas é uma maneira, muito sensível, muito bacana, apesar do Paulo Leminski, ter vivido, numa época, que meu amigo, rolava de tudo, né, cachaça, era café da manhã, para os caras, mas é uma maneira, muito sensível, de você ver, como que, a maneira, como ele escreve, foi construído, como ele, a partir, a partir de quais, pressupostos, ele começou a escrever, dessa maneira, e assim, Paulo Leminski, eu particularmente, acho muito foda, acho a sutileza, dele escrever, uma ideia inteira, em pequenas, em poucas palavras, me deixa, extasiado, gosto muito do Paulo Leminski, e esse livro aqui, foi me emprestado, por um brother, que trabalhava lá na empresa, comigo, e o cara se aposentou, e não pegou o livro, velho, e não sei o telefone do cara, do seu nome, então se você estiver vendo o livro, se você estiver vendo o vídeo, vem buscar aqui, é teu, enquanto não, tá aqui, já li, Paulo Leminski, o bandido, que sabia latim, da editora Record, uma biografia, do Toninho Vaz, The Book is on the Table, Table, Dica de livro Brasil, o que que eu vou depositar, o que que eu vou fazer, o que que eu vou colocar, o que que eu vou falar pra vocês, além de que, hoje eu trago um livro, que eu particularmente, tive a oportunidade de ler, esse livro, eu li esse livro aqui, pode falar, será que eu li no Xerox, eu li esse livro Xerox, porque um professor meu me passou, e na sequência, eu achei esse livro tão legal, que eu resolvi comprar esse livro, o livro é, nada mais, nada menos, do que O Capital, uma leitura popular, de Carlos Cafiero, por que que esse livro é legal, esse livro não é legal, por ele ser comunista, ou qualquer coisa que o vale, mesmo porque o Carlos Cafiero, ele é anarquista, ele não é comunista, mas, a leitura popular, desse livro, O Capital, que tá aí também em algum lugar, tá ali atrás do Mário, é um livro muito difícil, o livro, O Capital, é um livro gigantesco, tem umas 700 encaralhadas páginas, só o volume 1, e é um livro, muito complexo, porque é um livro, que trata, trata de questões, econômicas muito, sabe, não é fácil, não é um livro que você pega, e lê de boa, quando o Carlos Cafiero, que era um italiano, comunista, anarquista, como eu falei, ele pega o livro do Marx, e traduz esse livro, para dar uma leitura popular, para as pessoas, para o trabalhador, ele é contemporâneo ao Marx, tanto que ao escrever esse livro, ele manda uma carta para o Marx, que está aqui no final, a cartinha que ele mandou para o Marx, e fala, querido Marx, não, não é brincadeira, não, fala assim, e essa leitura, é uma leitura que pode proporcionar, para você, seja você um simpatizante do Marx, seja você um completo opositor do Marx, uma coisa, que é aquilo que a gente sempre fala, não fale bosta sem saber, é uma leitura que ele fez, com a expectativa, de entregar para pessoas, que tinham muito pouco acesso, a educação, muito pouco acesso a leitura, então, é uma leitura muito fácil, dá para você ler isso aqui, em uma hora ou duas, então, esse livro aqui, eu comprei, eu comprei esse livro, antes que alguém fale, porra, você ganhou esse livro, também, não, eu comprei esse livro, apesar de já ter lolido, né, no Xerox, eu li novamente, comprei no Sebo, sei lá, acho que paguei 5 reais, Carlos Cafiero, O Capital, uma leitura popular, da editora, Polis, The book is on the table, table, hoje eu venho trazer para vocês, uma dica de livro, semana passada, semana passada não, porra, mês passado, 500 anos atrás, eu falei de um livro, comunista, do Cafiero, Mas hoje eu trago o que? Para redimir a minha alma, pecaminosa, eu trago um livro, crente evangélico, salvo e remido, no sangue de Jesus, apesar dele ser anglicano, e algumas pessoas, crentes acharam que anglicano, não vai para o céu, Cartas e um Diabo, a seu aprendiz, de C.S. Lewis, esse livro aqui, meus amigos e minhas amigas, é um livro que eu ganhei, do meu querido, Dani Dissler, uhuuu, aqui ó, Dani Dissler, tem até autógrafo dele, ou seja, quando ele ficar famoso, eu já posso vender esse livro, bem mais caro, esse livro é um livro muito bacana, porque ele, o C.S. Lewis, quem, não precisa, não precisa apresentar, C.S. Lewis você sabe quem é, né cara, Crônicas de Narnia, Janios Puros Simples, ele escreve esse livro, como se fosse, as correspondências, que um Diabo, mais velho, o tio, né, o Diabo mais antigo, e ele escreve, para o seu aprendiz, o Diabo, né, que está aprendendo, o Diabo, que está, que está atormentando, uma pessoa aqui na Terra, é muito interessante, porque ele está em um contexto da guerra, ele está em um contexto, bem, bem característico, do, 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 do que o C.S. Lewis viveu em sua vida, e a partir dessa dinâmica, dele escrever, é, dele, dele, de se fazer o Diabo mais velho, falando com o Diabo mais novo, ele começa a apresentar, algumas características, muito típicas, muito, muito, sabe, muito vivas, assim, que eu, quando li esse livro, já li esse livro duas vezes, estou lendo a terceira agora, você olha esse livro e fala, cara, esse livro poderia ter sido escrito, hoje, e esse Diabo, é o Diabo que está aqui, me atormentando agora, porque é muito próximo, da realidade de qualquer um, obviamente, o C.S. Lewis, ele tem uma postura, super, conservadora, em alguns aspectos, postura essa, que eu discordo, em alguns pontos, mas, em hipótese alguma, isso faz com que o livro, perca qualquer ponto, em sua, em sua integralidade, em sua, sei lá o que, C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao seu aprendiz, esse livro aqui, é da Martins Fontes, recomendo para a caceta.